Quanto vale uma vida? Quanto vale o direito de ter saúde? O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, repito, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Caxias teve esse direito cerceado pelo governo do Estado desde 2008, quando a Secretaria de Estado da Saúde suspendeu drasticamente os recursos. O corte ocasionou uma situação que vem se agravando, já que o município deixou de receber R$ 600 mil por mês para manutenção da UTI neonatal, causando reflexo nas condições de atendimento do município. Sem o recurso, a manutenção dos aparelhos da UTI deixa de ser feita e vai ficando sucateada. O recurso que o governo do Estado suspendeu é federal. O município de Caxias tem direito a esse recurso. E foi exatamente pelo direito do cidadão caxiense à saúde que o prefeito Léo Coutinho tomou a decisão de ir a público reivindicar. Primeiro, um artigo publicado no jornal Pequeno, em que o prefeito retrata a situação de estrangulamento a que a administração municipal tem sido submetida desde 2008. Teve repercussão na imprensa de São Luís. Vários o entrevistaram, inclusive, a afiliada da TV Record na capital, a TV Cidade. Para esclarecer bem a você aí de casa, a Programação Pactuada Integrada da Assistência à Saúde, PPI, que determina e regulamenta os serviços de saúde em todo o Maranhão e deveria estar atualizada, é ainda do ano de 2004. Essa defasagem deixa as administrações municipais à mercê dos critérios, geralmente politiqueiros, de distribuição do governo estadual, quando o assunto é repasse de recursos. Uma situação que chega a amedrontar, considerando que o ministro Alexandre Padilha, quando esteve no Maranhão, anunciou o investimento de R$ 260 milhões, dentre os quais R$ 200 milhões serão para a atenção básica. Resta saber se a distribuição do recurso será feita em nosso Estado, de acordo com a real necessidade de cada região. Infelizmente, os escândalos que têm permeado a Secretaria de Saúde do governo do Estado e têm sido denunciados desde 2009, levam a crer que não. Está no ar, direto ao ponto.